...o nosso quarto. Ir plantar batatas é uma expressão que significa qualquer coisa como mandar embora, despedir-se em cerimónia ou deixar em paz. Uma possível origem da expressão remonta a 1881, quando houve uma grande crise nas pequenas indústrias do norte de Portugal. Os operários das fábricas eram então forçados a regressar aos trabalhos do campo para ganharem sustento, até porque muitos deles eram também lavradores. Na altura, os operários dividiram-se entre os que voltaram para o campo e os que emigraram para o Brasil. Aos que voltavam ao campo diziam-se que foram plantar batatas.